Se o dono do supermercado, ele precisa atingir 2.500, ele precisa de todos os setores de imperecíveis, ele precisa do hortifruti, ele precisa do açougue, ele precisa da padaria? Não, não, ajuda. Por exemplo, se você só tiver hortifruti, sem ter mercearia, sem ter mais nada, você bate 2.500 quadrados. Dá. Se você tiver só padaria, mas aí você tem que diversificar os produtos da padaria, também dá pra bater 2.500 quadrados. Se você tiver só açougue, dá pra passar de 2.500 quadrados mole. Agora, se você tiver todos os setores, é muito mais fácil você bater, porque você tem essa diversidade de produtos pra te ajudar nesse processo. Agora, dá pra bater somente sendo uma dessas áreas de imperecíveis, sendo hortifruti, sendo padaria, sendo açougue, dá pra bater 2.500 quadrados. O que é que, em geral, pra quem tem tudo, faz mais diferença? É porque pra quem tem tudo, ele consegue ter mais espaço faturando 2.500 quadrados. Quando o cara, por exemplo, tem um hortifruti muito grande, ele vai ter dificuldade de bater 2.500 quadrados. Sim. Agora, quando o cara tem um supermercado, ele tem várias áreas pra poder dividir ali e ajudar no faturamento por metro quadrado. Então, ele tem a área de açougue, de padaria, de hortifruti, bate mole. Se o cara só tiver mercearia, ele não bate 2.500 quadrados. Não tem como. A não ser que ele seja um atacarejo, ele venda no atacado. Aí ele até consegue, mas aí 2.500 quadrados é pouco pra um atacado. O atacarejo só consegue ser um atacarejo porque ele é eficiente no custo. Então, enquanto no custo de supermercado, a média de custo é entre 18% e 20%, o custo sem impostos, as despesas de supermercado. No atacarejo, a gente está falando entre 8% e 12%. Então, ele é infinitamente, ele é quase 10% mais eficiente. Então, ele pode vender 10% mais barato o produto, comprar igual ao supermercado e vender 10% mais barato, porque ele tem eficiência na despesa. Vai ganhar os mesmos 5% do supermercado, só que vai ganhar com volume maior, porque ele vai vender infinitamente mais barato por causa disso. Então, muitas vezes o cara fala assim, ah, o atacarejo está aqui, o atacarejo vai me quebrar porque ele compra mais. Sim, ele compra mais, mas o segredo do atacarejo pra conseguir ganhar dinheiro em cima do supermercado é que o custo dele é muito mais barato. E aí o atacarejo não consegue, por exemplo, entregar serviço. Então, ele não consegue ter um hortifruti bom, com atendimento é mais jogado, é mais volume. Ele não consegue ter variedade de fruta no hortifruti por causa de volume, senão ele tem que ter alguém ali parado, aí ele tem mais funcionário, o custo sobe. Ele não consegue ter um açougue ali fazendo um atendimento ao cliente. Ele muitas vezes está no alto serviço, se possível já embalado, tudo pronto. Porque ele não consegue ter essa, ter a prestação de serviço, ele necessita ter mais gente pra poder atender, pra poder garantir aquilo ali. E aí, isso tira eficiência do supermercado, porém, entrega uma qualidade de produto e atendimento melhor pro cliente. Então, as pessoas acham, por exemplo, que o atacarejo vai acabar com o supermercado. Não vai, não vai. Por exemplo, eu não vou em atacarejo, não vou mesmo, não vou. A pessoa pode falar o que quiser, eu quero ir num supermercado porque eu quero ter atendimento, eu quero achar um bom atifruti, eu quero comprar um pão diferente, eu quero comprar uma carne, uma carne nobre, um corte especial. Eu não vou pra comprar comida de comprar e comprar em massa. Porém, os lugares onde tem classe C e D, os supermercados estão sofrendo. Por quê? Porque eles tinham um atendimento bosta, atendimento ruim, e aí, de repente, abriu uma atacarejo muito mais barata, aí quebra o cara. Porque ele não tem um bom atendimento, ele não tem sortimento de nortifruti, ele não tem atendimento de pão no açougue, a padaria dele é uma merda. Então, o supermercado, pra ele poder competir com os atacarejos, ele precisa se tornar eficiente nos perecíveis. Por isso eu bato tanto no perecível. Por isso que eu comentei, né? Um supermercado sem perecível, ele não tem, ele diminui muito a competitividade dele, ele não vai conseguir fazer. E a maioria das lojas que nem bateram nem 100 mil por metro quadrado, quando você vai olhar, o cara não tem perecível. Ou tem um perecível muito bosta, muito largado. O cara quer vender tomate, cebola, batata e alho e uvo. Você compra aquilo da pior qualidade. Da pior qualidade, enfia num buraco da pior qualidade, aí a pessoa vai comprar assim, sei lá, preciso comprar uma cebola e não tem mais nenhum lugar a quilômetros. Aí o cara compra ali. Ela vai no canto do mercado escuro. É, ainda bota num lugar escuro, normalmente. Ou então na entrada da loja é sujo, né? Então você olha aquele lugar sujo, com cebola, batata, dá até nojo. Eu falo assim, nossa, é porque eu realmente preciso da cebola pra cozinhar. Aí tu compra lá, mas tu já compra meio que... Exatamente por causa disso. Quando você falou que a mercearia tem mais dificuldade de bater os 2.500 quadrados se ela não tiver perecível, se ela não tiver mais nada. O que é que você recomenda? O que é que você sugere pra ele iniciar como perecível? Vou começar pelo hortifruti, que é o setor que tem margem alta com volume alto. Então, por exemplo, o açoio... E o custo é baixo pra montar? Nossa, é ridículo. O cara monta de pallet, cada 100 reais ele monta 1, 2 metros de pallet. E aí é muito barato. O cara comprando um pallet usado, é barato. O cara pega, depois bota saco de juta, que custa em torno de, sei lá, uns 4, 5 reais o metro. Saco de juta não, né? O tecido juta, ele é um... Ele parece um saco de batata. Ou ele pode simplesmente cortar o saco de batata e envolver com o saco de batata. E isso fica bonito, fica parecendo um negócio rústico e tá feito de pallet. Que tem um custo baratíssimo e não precisa gastar dinheiro com uma banca. Então, é barato pra implementar. Tem alto giro, então você vai comprar os produtos hortifruti, sei lá, vou investir 5 mil no hortifruti. Esses 5 mil vai girar em torno de 10 a 15 vezes dentro do mês. Os mesmos 5 mil. Então, o giro é altíssimo. Eu não preciso empatar um dinheiro alto pra ter um hortifruti. Enquanto numa mercearia, você vai comprar 5 mil. Aí, daqueles 5 mil que você comprou, você vai vender 1 mil, 2 mil. Aí, tem que, daqui a pouco, já comprar mais. Porque aqueles produtos que acabaram, você tem que repor. Então, a conta não fecha muito. Quando o cara, por exemplo, o cara tá enrolado financeiramente, tô apertado, tô devendo boleto, já tô protestado. Qual é a minha sugestão, normalmente? Diminuiu a mercearia, aumenta o hortifruti e foca no hortifruti. Porque alto giro, com alta margem, dessa maneira dá pra fazer um levantamento deles. Foi, inclusive, o que eu sugeri pra Jayce. A Jayce lá tá bombando o hortifruti dela. É no interior da Bahia, né? Isso. Por quê? Porque ela tá com problema financeiro e ela botou o hortifruti, alto giro, alta margem, começa a dar fôlego e levantar a loja dela. Sim. Antes, você falou de hortifruti, tem muita perda em hortifruti? O hortifruti é o seu topo mais da perda. Então, a média de perda do hortifruti, a média não, né? O ideal da perda do hortifruti é 4%, né? Pela APA dá 5 ou alguma coisa. Mas a gente tem conseguido gente com 4%. O cara tem que aprender a trabalhar com hortifruti pra dar 4%. Porque em alguns lugares o cara bate 8, 10, 12 de perda do hortifruti. Então tem que controlar a perda, tem que tá olhando o que tá jogando fora. Mas dá pra aproveitar também o que seria a perda, não é? É, dá pra fazer reaproveitamento. Mas poucas lojas fazem hoje. E é que isso impacta nesse reaproveitamento? Ou tudo é um conjunto que chega nos 2,5 anos? O reaproveitamento ajuda na perda. E ajuda também na tua margem. E ajuda, até ajuda na venda, né? Tem lugares que as pessoas hoje têm preferido, inclusive, comprar esses produtos. Do que, por exemplo, vai lá e compra um mix de folhagem, já todo pronto pra pessoa só comer. Já todo lavado, pronto, a pessoa abre aquilo ali, só dá mais uma lavadinha e compra. Vai comprar uma couve, já tá a couve toda já cortadinha, picadinha, pronta pra você poder botar na feijoada. E mais caro, né? É, mas pra você ter uma noção, os processados, você pode pegar o custo do produto e jogar entre 250, 350 por cento de marcado em cima. É multiplicar por 3 vezes e meio o custo do quilo daquele produto e vender ele com 3 vezes e meio. Só que de repente você tem que empatar um funcionário pra fazer isso. É, mas quando você faz a conta do custo disso aí, é intitulado. Vale.